As duas derrotas anteriores ao jogo do Grêmio, nós até assimilamos razoavelmente bem. Essa derrota do Grêmio realmente abateu, abateu muito o grupo porque o time não foi bem, foi muito mal aliás. Então, nós ontem já conversamos, hoje fizemos o recreativo, o pessoal já está um pouco melhor, já assimilou melhor. Mas, uma derrota dessas deixa a gente preocupado, os jogadores também ficaram preocupados. Mas é isso, o campeonato, como tu disseste, é longo e agora nós temos a oportunidade de jogar na quarta-feira, que é a melhor coisa do mundo, quando a gente perde um jogo como foi no final de semana. Então, vamos ver, amanhã a gente tem um jogo importante em São Paulo contra a portuguesa. Se a portuguesa perdeu o seu último jogo, mas vem fazendo jogos bons, perdendo até injustamente em algumas situações. Então, nós sabemos das dificuldades que nós vamos ter. Também é outra probabilidade, o Willian pode voltar sim, e provavelmente volte, até porque contra o Internacional foi muito bem. E a probabilidade, dentro desse terreno, da probabilidade, se o Ceará fizesse sua estreia, que é possível, nós pensamos sim no Diego Renan do lado esquerdo. A portuguesa está jogando no 3-5-2 com o Geninho, né? E vem fazendo jogos bons. O último jogo da portuguesa contra o Sport foi um belo jogo, a portuguesa não merecia perder o jogo, acabou perdendo. Contra o Atlético, aqui vocês viram, né? Vocês sentiram aqui como é que foi. O Atlético ganhou de 2 a 0 porque o momento do Atlético é mágico, né? Porque a portuguesa jogou de igual para igual e teve várias oportunidades. Então, amanhã certamente será um jogo complicado de novo, ainda mais lá no campo da Lusa. É um 3-5-2 onde três zagueiros marcam bem e sete jogadores se movimentam. E se movimentam muito, são jogadores que têm as suas qualidades. Alguns tiveram alguma oportunidade em times historicamente maiores, né? E outros não, e estão procurando o seu espaço. São três volantes que têm muita qualidade. Um deles está fora, que é o Léo Silva, mas o Guilherme e o Moisés, que era aqui do América, é um jogador de qualidade e que bate muito bem na bola. Tem o Ricardo, que vem se destacando, Jesus, que está voltando ao time e que tem se destacado muito. E tem o Ananias, que é um jogador que tem uma velocidade, né? E pela estatura dele, fez um campeonato paulista muito bom e principalmente no campeonato da segunda divisão do ano passado. Então é um time de respeito, sim, a gente respeita muito, sem falar do Dida, que não precisa tecer comentário nenhum. Mas a gente respeita muito e sabe das dificuldades que nós vamos encontrar lá. É, a gente já vem desde a primeira derrota para o São Paulo tentando vencer, né? Infelizmente, nós não estamos jogando o que é necessário e a maioria das vezes isso daí é influência direta para que a gente não consiga vencer. E principalmente dentro dessas três partidas, acho que principalmente nesse último jogo, acho que onde a gente não merecia mesmo sair com a vitória. nas outras partidas, acho que a gente teve até um rendimento muito melhor. Jogo aberto contra o São Paulo, que poderia acontecer qualquer resultado. Quanto o Inter, mesmo fora de casa, numa situação difícil, do frio, a equipe conseguiu ainda ter algumas oportunidades para vencer, ou pelo menos para sair com empate, mas já nessa partida do Grêmio, o Grêmio foi superior. Nós sabemos disso e... E sabemos agora que... Quarta-feira temos que... Conseguir a vitória, porque a gente não pode deixar... As equipes que estão na nossa frente aí se distanciar, como aconteceu nessas últimas três rodadas. E nada como um jogo já na quarta-feira, para que a gente possa recuperar e depois... Trabalhar aí para o jogo no fim de semana. Acho que pelos jogadores que nós temos, pelo começo de campeonato que nós tivemos, quando nós estávamos invictos, chegamos à liderança, a gente deu entrevista aqui, e eu falei que a gente não poderia se empolgar, e nem criar muito oba-oba. E as derrotas também, a gente não pode colocar trabalho que foi desenvolvido em questionamento. Então, acho que a gente precisa vencer, e tem condições de vencer pelo grupo que tem, pelas partidas que já fez antes dessas três derrotas. Então, acho que... A equipe tem que acreditar e não desconfiar do trabalho, do potencial de cada jogador, do grupo. Então, esse momento é o momento que a gente tem que buscar isso. A equipe tem que ver aquele medo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto